No começo do mundo Pokémon, o caos reinava. Então, de um ovo, originou-se Arceus. Arceus, por sua vez, criou mais três Pokémons. Giratina, Palkia e Dialga foram os Pokémons originários criados para auxiliar Arceus na criação do mundo Pokémon. Palkia recebeu a incumbência de controlar o espaço, assim como Dialga recebeu a incumbência de controlar o tempo, e Giratina é o oposto dos mundos, controlando a antimatéria. No nosso vídeo aqui no canal, nós já trazemos as mecânicas de invocação de Palkia, conhecemos as suas habilidades. Agora chegou a vez de conhecer o seu irmão Dialga. Quais são as suas habilidades e qual é a sua função no mundo competitivo aqui de Pixelmon? Talve Legião, bem-vindos a mais um vídeo. Centurion aqui, e é claro, eu sou o seu guia para mais uma gameplay aqui de Pixelmon. Hoje nos aventuramos em mais uma das lendas e mitos aqui do game. Nós já tratamos do assunto Palkia e suas mais diferentes habilidades, mas agora chegou a vez de nós conhecermos o seu irmão Dialga, que é o controlador do tempo aqui no universo Pokémon. Dialga é um Pokémon imponente que foi conhecido juntamente com as lendas da ilha de Sinnoh, e juntamente com Palkia, Arceus, Dialga e Giratina formam aí essa mística da criação Pokémon. Além deles, Arceus deu origem a mais três Pokémons, que são o trio de lendários do lago, que é o Mesprit, o Axie e o Aselfie. Esses Pokémons tinham uma função originária de serem moderadores de Palkia e de Águia. Então, eles também vão aparecer aqui nas nossas mecânicas de invocação do nosso game Pixelmon. Finalizamos uma série de vídeos aqui no canal tratando sobre Pixelmon, nós estamos encerrando o ano de 2021, que foi um ano muito bom aqui para nós no canal, e eu quero primeiramente agradecer a todos aqueles que fizeram parte do canal nesse 2021. Muito obrigado mesmo. É um sonho realizado trazer um canal assim para o YouTube com essas informações, e eu acho que a nossa qualidade, em decorrência de todos os vídeos que a gente pratica aqui, está razoável. Isso é muito bom e eu estou muito feliz. Quero aprimorar ainda mais essas mecânicas de construção de vídeos, e para 2022 eu quero dar mais ênfase aí para jogos que possam nos trazer uma atividade, uma coeficiência melhor aqui para o canal. Pixelmon é um deles, então fique no canal aí para mais vídeos, e também quero otimizar essa parte da introdução, que eu acho um pouco longa, vou tentar trazer ela de forma mais simplificada, o que vai nos ajudar aí na hora do tempo, né? Tempo é vida, é dinheiro, é tudo que você pode, é a moeda de troca para todas as coisas, então precisamos aí trabalhar melhor essa mecânica, né? Essa atividade. Estamos no nosso mundo aqui Pokémon, nosso mundo de edição, né? Onde nós fizemos os testes e conhecemos os mais diversos Pokémons, é aqui onde nós vamos levar em consideração a mecânica de invocação, captura, as habilidades, melhores habilidades, na hora de você escolher no mundo competitivo do nosso Dialga, e também conhecer alguns dos itens que vão nos auxiliar, não só na invocação, mas também durante as batalhas aqui em Pixelmon. Já adianto para você que assim como aconteceu na mecânica de Pálquia, Dialga precisa de uma corrente vermelha para ser invocado. E a corrente vermelha, juntamente com o Orbe, tá? O Orbe Adamante, né? O Orbe de Diamante em português. Eu vou tentar trazê-lo aqui para nós, só para ilustrar melhor. Esse Orbe aqui, tá? Orbe de Diamante. Ele vai servir para invocar o nosso Dialga e também para dar mais 20% de ataque nele quando estiver equipado aqui no nosso Dialga. Nós vamos usar a Esfera da Vida, tá? Life Orb, que potencializa aí o ataque do Dialga, mas ao custo da sua longevidade aqui nas batalhas. Falando da mecânica de corrente vermelha, esse item vai nos auxiliar, ou melhor, vai ativar o portal do Tempo Espaço. Ele já apareceu duas vezes aqui no canal, esse portal do Tempo Espaço, que é este aqui. E é o portal que a gente utiliza para dar origem, né? Para fazer as invocações do trio da criação e também de Arceus. Arceus e Pau, que a gente já conhece. Agora chegou a vez de Dialga, né? O nosso portal você vai localizar durante as suas explorações nas montanhas. Não é uma tarefa tão difícil assim. É um portal que, comumente, ou melhor, de uma forma mais moderada, né? Ele aparece com bastante frequência. Então você vai primeiro precisar localizar esse altar. Depois, você vai ter que correr atrás dos três lendários do lago. Mesprit, Axie e a Selfie. E eu vou estar deixando aqui uma imagem que vai auxiliar você a encontrar o local ideal para você capturar esses pokémons e o horário do dia para você encontrá-los aí durante as suas explorações. Mesprit, Axie e a Selfie vão dar origem a mais três itens, que nada mais são do que os nossos rubis. Rubis são minerais que você vai encontrar durante as suas explorações aqui no mundo de Minecraft. E é um mineral que é introduzido aí, que é criado a partir do mod de Pixelmon. Esses rubis, quando você alcançar o nível 60 com seus lendários do lago e a felicidade de 250, eles vão poder ser ativados, vão poder ser aenergizados, né? Você vai pegar o rubi na mão e vai clicar com o botão esquerdo em um dos seus lendários, quando ele estiver para fora da sua deck. E você vai ter aí um rubi do conhecimento, um rubi da emoção e um rubi da força de vontade, cada uma relacionada a um dos lendários. Você vai poder utilizar três vezes essa mecânica de energia em cada um dos lendários. Depois você não vai poder mais utilizá-los. Depois de rubis energizados, eles vão poder ser combinados para dar origem à nossa corrente vermelha. Essa corrente vermelha nos auxilia na mecânica de ativação do portal e ela é comum quando nós invocamos pau de alga e giratina. Ela vai ser utilizada na invocação desses três pokémons. Depois de você ter energizado aqui o seu portal do tempo e espaço, você vai precisar de uma das três orbs. A orbe que eu vou trazer aqui no canal hoje é a orbe diamante, né? A orbe adamante em português e em inglês se você estiver jogando com o seu jogo em inglês, né? Então aqui em português nós temos a orbe de diamante. Ela vai nos auxiliar a invocar o nosso de alga. Então vamos fazer essa mecânica aqui? Vamos conjecturar, né? Que você já capturou os três lendários do lago. Você conseguiu alcançar 255 de felicidade mais o nível 60 com cada um deles. Energizou os seus três rubis, né? De acordo com o seu lendário. E criou a corrente vermelha. Então você vai vir até aqui, quando você já tiver localizado o seu altar do tempo e espaço, e vai energizar o altar. Quando o altar for energizado, né? Nós temos aqui uma breve animação. Basta nós trabalharmos agora com a mecânica de orbes. Já falei como a gente faz para capturar os nossos lendários do lago. Agora basta mencionar que o nosso orbe de adamante vai ser encontrado nos baús da End City. Então você, durante as suas explorações lá na End, né? Você vai encontrar ou não, né? Um orbe aleatório desses. Mas não cri pânico. Além de encontrar esse orbe lá nos baús, você também pode encontrar eles quando você batalhar com os chefes ultimate aqui do jogo. É uma dos respawns, né? Desses chefes. E conforme o game avança, com certeza você vai conseguir encontrar um desses orbes. Tanto de Dialga, como Palkia e como Giratina. Agora, vamos fazer a invocação aqui do nosso Dialga. E vamos conhecer esse Pokémon. Pokémon imponente de coloração branca e rosa, tá? Então é um Pokémon que com certeza... Olha que lindo esse nosso. O nosso é Shine, tá? Mas olha que lindo a coloração do que não é o Shine. O Shine parece que ele fica mais com a coloração de rosa mais vibrante. O Shine é esse aqui, né? E o não Shine é esse aqui. Achei mais bonito o que não é Shine. Por incrível que pareça. Dialga é um Pokémon que tem aí no seu... No seu peito, né? Uma pedra do tempo que auxilia ele a transformar isso nas mecânicas de tempo e espaço. Juntamente com o seu irmão Palkia. Não vou... Não vou capturar ele. Embora você, durante a sua captura, precise aí de Pokébolas pra estar capturando. É uma captura um tanto quanto difícil. Então esteja preparado pra enfrentar aí o nosso Dialga. Nós já preparamos um Dialga aqui que tá perfeito. Os EVs perfeitos, EVs perfeitos, da sua natureza perfeita e quais habilidades nós podemos utilizar no ambiente competitivo. Vamos jogar o nosso Dialga aqui. Vamos só dar uma modificada nele aqui antes de nada. Vamos botar ele normal. Que eu achei que normal ele tava mais interessante do que o... Aqui. Vai ser Pokémon aqui. Tropius. Primeira vez que vejo também. Tá. Bora lá. Dialga é esse Pokémon imponente, tá? Qual sua função dentro do ambiente competitivo? Ele tem um set de habilidades. Um set de pontos, né? Pontos de habilidades moderado. Mas com foco em ataque. Ele é um Pokémon que tem um ataque especial alto. E é normalmente utilizado pra trabalhar, né? Com essa parte mais ofensiva do game. É um Pokémon que tem por sua base Stealth Rock, né? Um Pokémon da linha daqueles Pokémons que usam Stealth Rock como seu carro-chefe. E quando comparado ao seu irmão Palkia, ele é menos utilizado. Palkia tem uma tipagem superior à Dialga. E Dialga com sua tipagem Steel e Dragão, às vezes aí não é tão escolhido no ambiente competitivo quando relacionado aos seus outros irmãos, né? Talvez dos três deles ele seja um menos utilizado, mas é um Pokémon imponente. As suas habilidades, né? Que nós escolhemos aqui. Stealth Rock, já falei que é um Pokémon que usa Stealth Rock como sua carta primária aí pra fazer os seus movimentos. É um dos Pokémons que tem essa habilidade como primária, né? Draco Meteor, pela sua tipagem tipo Dragão, esse é um Stab poderoso. Que pode ser aí utilizado principalmente com alguns Pokémons que são fracos, né? Contra essa tipagem. Além disso, vamos ver, eu vou abrir aqui pra nós vermos. Fire Blast, que é uma habilidade forte com Pokémons da tipagem Metal. Vai auxiliar você durante as tipagens. E Toxic, que é uma habilidade que vai dar suporte quando essas duas habilidades anteriores, tanto o Draco quanto o Fire, estiverem aí anuladas. Então, Toxic vai ajudar você quando essas duas habilidades aqui, tanto o Draco quanto o Fire, estiverem anuladas. Tem especificações mais, digamos que mais exclusivas de Pokémons poderosos aqui da Uber. E de Alga nem sempre consegue fazer frente a Pokémons como o Priming Grouding, por exemplo, ou Kyogre. Então, cuidado, tá? Ao utilizá-lo. Stealth Rock, como eu já disse, né? Stealth Rock é a base de habilidade aqui desse Pokémon de Alga. E sua natureza ideal é a natureza Modest. Eu já mencionei que é um Pokémon que tem ataque especial alto, né? Então, por isso aí que a sua natureza modesta é a mais indicada. Já quando nós tratamos de IVs e EVs, lembrando que todo o lendário capturado tem três IVs garantidos, né? Nós aqui estamos numa situação perfeita, ideal. Vai colocar os seus EVs em HP, ataque especial e velocidade. De Alga é um Pokémon que tem uma base de velocidade inferior aos principais metagames aqui da Uber. Então, por isso que ele é menos utilizado. Sempre o utilize associado a um Pokémon que possa aí fazer cheque com os principais Pokémons da categoria. Não utilize ele de forma aí precipitada ou index aí que você sentir que são fortes contra ele. Lá na nossa natureza, já falamos que era Modesta, né? E o item que nós escolhemos para auxiliar o nosso Dialga aqui é o Life Orb. Life Orb também é um item que vai ajudar você na hora de aumentar o seu ataque à custa de uma percentual de vida. Isso vai diminuir e muito a longevidade do Dialga durante as batalhas. Sua habilidade escolhida, sua habilidade escolhida é Pursor. Dito isso, conhecendo aí as suas mecânicas de habilidades, as suas mecânicas de invocação, nós também precisamos levar em conta algumas peculiaridades aqui do ambiente competitivo. Dialga precisa quase que exclusivamente de uma cooperação entre o time para ser utilizado. Você pode utilizá-lo depois que você já tiver feito o cheque e um Pokémon que pode ajudar muito esse Pokémon aqui é o Primal Ground. O Primal Ground é mais resistente, tem uma tipagem ideal para alguns Pokémons da Uber. E não só ele, o Yvital também é um Pokémon muito bom para ser utilizado como companheiro do Dialga. Ele é um Pokémon que, como eu já disse, talvez dos três Pokémons que nós temos do trio da criação, ele seja o menos utilizado, não somente pela sua tipagem talvez, mas também pelo seu pouco acesso. Ele sofre muito por ser um Pokémon Steve Rock, você perde aí uma das habilidades. Então, o seu set de opções para contra-atacar Pokémons Poderosos fica reduzido. Não deixa de ser imponente, né? Dialga é um Pokémon muito, muito bonito, com uma história mítica, originária das Ilhas de Sinnoh, com um set de habilidades que você vai, claro, dar trabalho para times que usem Pokémons inferiores aos seus. Mas no metagame da categoria que ele está, Uber, ele é menos utilizado. Sua principal função é Stealth Rock, é um usuário de Stealth Rock e precisa ser utilizado aí quando combinado com Pokémons que dêem suporte a essa habilidade. Conhecido as suas habilidades, conhecido a sua natureza ideal, o item que você vai utilizar é sua função aqui dentro do ambiente competitivo. Basta você, agora, capturar o seu Dialga e partir para cima aí dos melhores times que você tem do seu servidor. Encerramos mais um vídeo aqui de Pixelmon no canal, onde nós, né, agora falamos do Senhor do Tempo, Dialga. E é isso aí, finalizamos mais um vídeo, né? Esse ano de 2022, foi muito, 2021, foi muito bom para a gente quando relacionado a Pixelmon. Eu espero que vocês tenham gostado do canal e o nosso próximo vídeo vai tratar do Indomável Giratina. Fique no canal aí para mais vídeos e eu me despeço. Fique no canal.